Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduque em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou a professora Daniela Mesquita, o nosso tema de hoje é quinhentismo, conteúdo importante para você estudante da primeira série do Ensino Médio e também para você que está se preparando para o Enem. Fica juntinho comigo, vamos para a nossa aula agora? Então acompanha. Vamos falar então sobre o quinhentismo, o que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Observe aí as expectativas de aprendizagem, um relembrando para você ver coisas que a gente já falou aqui, o nosso quadro literário, que vai falar, trazer aonde nós estamos dentro da literatura. Como nós somos, entre aspas, cria de Portugal, fomos colonizados por Portugal, vamos falar um pouquinho sobre Portugal e o seu classicismo. E aí sim, quinhentismo do Brasil, que é a nossa literatura informativa e os seus principais documentos e as referências bibliográficas bibliográficas para você que está em casa conseguir pesquisar mais e se aprofundar nesse conhecimento. Fica comigo que a gente vai aprender muita coisa hoje, se Deus quiser. Vamos lá? Qual que é a expectativa de aprendizagem para o nosso encontro de hoje? Eu quero que você consiga refletir sobre o quinhentismo e nós vamos então ler relatos, né? Por quê? Porque os documentos dessa época são relatos, são textos que contam a história da colonização do Brasil. Então, nós vamos ler relato utilizando estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos. Eu trouxe para você uma imagenzinha que representa essa época que nós vamos falar, essa época literária. O que nós temos no desenho, então? O índio, né? Que estava aqui, que já era o brasileiro mesmo, e aí chega a esquadra de Cabral para colonizar essa terra. Vamos fazer o nosso relembrando. A nossa literatura, como eu disse, ela é originária pelo nosso colonizador, ou seja, Portugal. Quando Cabral chega aqui no Brasil, descobre o Brasil, ele inicia um processo de colonização. E qual que era o objetivo? Impor a língua dele, que é o português. Então, nós precisamos entender a nossa literatura, a literatura brasileira, mas nós também precisamos analisar de onde vem todo esse processo, que é da literatura portuguesa de Portugal. Para isso, o que aconteceu dentro da literatura? Foram convencionados períodos, escolas, estilos, que são chamados, então, de períodos literários, escolas literárias, ou estilos de época. Essas escolas literárias, elas têm os autores que têm uma aproximação, tanto dentro do estilo como da ideologia. Então, eles vão estar falando mais ou menos das mesmas coisas. Por quê? Porque eles estão no mesmo contexto e refletindo sobre aquela realidade daquele momento especificamente. Certinho? No nosso quadro literário, eu quero que você acompanhe com bastante atenção. Observe as nossas setinhas. Onde nós estamos, Dani? Nós estamos, então, na faixa de Portugal, nós vamos estar aí no classicismo. E no Brasil, nós estamos, nascemos no ano de 1500, de acordo com o nosso colonizador, e aí veio a literatura de informação durante mais de um século. Esse quadro determina bem a divisão dos períodos literários. Então, você precisa estar sempre atento a ele e sabendo o que, em qual lugar nós estamos nos... estamos identificados ali naquele momento. Certinho? Por isso, a setinha vermelha chamando a sua atenção. Dani, o que tinha em Portugal? Quem que era esse Portugal? Portugal era uma terra marcada pelas grandes navegações. Eles estavam indo pelo mundo para descobrir novas terras. E também vai ter o pensamento humanista que vem com o Renascimento. Então, assim, o contexto social daquela época é esse. O que acontece em Portugal com essa escola literária que vai ser o classicismo português? Em 1527, Sade Miranda traz para Portugal a medida nova. O que é a medida nova? É o soneto com dez sílabas poéticas, ou seja, o soneto decacílabo. E aí nasce o classicismo, um retorno a tudo que era clássico, àquela antiguidade, tanto da Grécia como de Roma. Elas vão estar sempre ligadas. Roma e Grécia, lá na antiguidade, vem esse retorno a tudo aquilo. Quais são os principais autores? Francisco de Sá Miranda, conhecido como Sá de Miranda. Camões, Luiz Vaz de Camões. Bernardinho Ribeiro e Antônio Ferreira. São os autores que vão se destacar nesse período em Portugal. O classicismo em Portugal, ele tem como característica algumas coisas que são bem fáceis de nós identificarmos. Primeiro porque imita os gregos e os romanos da antiguidade. Então ele vai usar muito o que nós falamos da mitologia. Ou seja, nós temos vários deuses, várias musas que são a inspiração desses autores. O racionalismo e o universalismo com o antropocentrismo. Deus não é mais o centro do universo. O centro do universo é o homem. É o que o homem pensa. Por isso o racionalismo, está certo? E o classicismo traz também uma característica muito legal, que é a perfeição formal. Tudo certinho, tudo muito organizado, tudo perfeitinho. Essa é uma característica que a gente identifica de cara nos textos classicistas. Um pensamento humanista e uma diminuição da subjetividade. O que vale não é o que o autor está sentindo. O que vale é a sua obra. O autor não deve ser maior que a sua obra. A obra é o ponto principal. E aí, então, diminui-se um pouco essa subjetividade. Uma outra característica que é muito importante e que eu queria lembrar para você é que nessa época divide-se as artes. Ou seja, os gêneros textuais não vão ficar mais misturados como eram antigamente. E aí, a poesia lírica vai ter o seu espaço, a poesia épica vai ter o seu espaço, o teatro vai ter o seu espaço na dramaturgia. Então, muito separado, muito delimitado. Cada um tem o seu espaço. E isso é o que estava acontecendo lá no nosso colonizador, lá em Portugal. Agora, o que nós temos como foco hoje é aqui, no Brasil. Então, vamos para o nosso quientismo. O quientismo do Brasil é a literatura do período colonial. Então, tudo o que aconteceu no século XVI está dentro dessa literatura. Por quê? Porque chegou-se no Brasil e aí começa, então, a colonizar essa terra, a impor aquele que foi erroneamente chamado de índio, porque era um engano, acharam que tinham chegado nas índias, mas aos nossos índios, aos nossos nativos, a língua e tudo o que vem, principalmente a religião, vai ser obrigada àquelas pessoas que já viviam aqui. Então, é uma cultura da Europa que vem para ser imposta nos nativos do Brasil. Não é uma literatura brasileira. É uma literatura que começa a contar o que o Portugal viu aqui no Brasil. Então, assim, não tem aquela formação dos nossos autores, das pessoas que eram nossas, próprias daqui, para começar a estudar, escrever. Tudo isso vai demorar um tempo para conseguir produzir. E os textos, basicamente, são o quê? São textos que vão descrever que terra era essa. O que foi achado por Cabral aqui e a sua esquadra? O que eles encontraram? E isso, Caminha vai fazer de forma primordial, porque ele é o responsável em informar ao rei tudo o que foi encontrado nessa Terra Nova. E aí, esse é o foco dessa literatura. Uma literatura de informação que informa ao rei e catequiza os nossos nativos, impõe a eles a cultura daquela época. Então, nessa carta que Caminha escreve ao rei, inaugura-se a literatura informativa. Então, ela é, assim, um ponto de início de tudo o que vai ser produzido na nossa Terra Brasileira, a carta de Caminha. Mas é uma literatura muito descritiva. Então, ela vai ter muitos adjetivos e não é considerada, assim, tipicamente brasileira. É muito mais portuguesa, porque é a visão que os portugueses que vieram vão ter da nova Terra, da Terra Nova. Dani, quais são os documentos mais importantes dessa época? O que é que eu preciso ler? O que é que eu preciso pesquisar? Eu trouxe isso para vocês. Espero que vocês façam essa pesquisa, que vocês estejam ligados nesses cinco textos, que é a Carta de Caminha, Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, o Tratado da Terra do Brasil, de Magalhães Gândavo, e História da Província de Santa Cruz, também do Gândavo, tá certo? O Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, e aí já temos um padre, um dos jesuítas, escrevendo sobre essa conversão. Olha bem, Conversão dos Gentios, né? Foi imposto e eles têm que ficar agora até com essa religião que os portugueses trouxeram. E o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, que foi impresso já no século XIX, e aí é um texto muito interessante para você pesquisar, para você ter acesso e para você entender que a literatura de informação tinha simplesmente esses dois objetivos, informar ao rei e catequizar os nossos nativos. Certinho? Eu trago sempre para você as nossas referências bibliográficas, para você aprofundar um pouco mais os seus conteúdos. E muito obrigada, galera! Fica ligado, porque amanhã nós temos aula para os estudantes da segunda série do Ensino Médio. Ó, aula de Matemática e Biologia, hein? Lembrando que o Seduc em Ação também é transmitido pela RBC-FM e a Rádio Brasil Central. Forte abraço, até a próxima. Fica com Deus! Tchau, 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 tchau Obrigado.